Oito horas e cinco minutos, ensolarado em Santos, e ainda tem um ar frio, vindo da janela. Oito horas e seis minutos, ensolarado em Santos, bom dia, tem um ar frio, o gato espirrou. Céu azul de nós, Praça das Bondeiras. Legenda por Sônia Ruberti Cinco horas. Tchau. 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 Galeno de Almeida com Avenida Sumaré. Avenida Sumaré. Cinco para cinco. Buscar freio. Tchau. 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 Tchau.